Nesse vídeo daqui nós vamos fazer a experiência mais inútil do mundo Sim, é isso mesmo, também conhecida como o brinquedo mais inútil do mundo Ou uma tempestade no copo d'água Mas fica comigo aí que vocês vão ver umas coisas bem interessantes Pra gente fazer é muito simples, você vai precisar de um frasco de vidro, esses de azeitona, pepino Um pouco de água, sal de cozinha, detergente, sabão, shampoo, qualquer coisa E um pouquinho de assassinos de tartarugas Como? Pra fazer não tem nem segredo, é só misturar tudo dentro do frasco Vou colocar uma colher de sal Botar água Não até encher, mais ou menos até aqui assim Adicionar um pouco de detergente E os canudinhos é só pra deixar um pouco mais visual Então eu vou selecionar alguns e vou picar eles pra fazer uns pedacinhos Dá pra usar qualquer outra coisa, pode ser sujeira, serragem, papel picado, plástico, glitter, qualquer coisa Eu vou colocar mais ou menos um punhadinho desses canudinhos picados Só fechar agora E tá aqui o seu brinquedo mais inútil do mundo Uau! Por quê? Porque agora é só a gente chacoalhar ele pra misturar bem o sal com o sabão E a gente vai fazer um super tornado Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só Olha que bacana Você tá falando sério? Sim, eu não tô brincando, na verdade tô Mas isso aqui é uma das experiências mais fáceis de todas que tem E ela é a habilidade de tempestade num copo d'água Porque quando a gente gira dá essa formação desse redemoinho E é essa formação que é o intuito dessa experiência A gente entendeu o que tá acontecendo aqui A gente tá juntando um monte de fatores pra dar esse resultado aqui A gente vai tá mexendo com a tensão superficial da água E também com o movimento giratório Primeiro, a tensão superficial é uma propriedade que os fluidos têm E uma molécula atrair a outra Eu já falei muito sobre a tensão superficial em diversos vídeos Eu criei até uma playlist com todos os vídeos falando sobre esse assunto Pra você acessar, é só clicar aqui no card E entendendo a tensão superficial, a gente consegue modificar ela um pouco Quando eu coloco sal, a gente consegue aumentar essa tensão superficial Só que quando a gente coloca o sabão, a gente diminui a tensão superficial Tudo isso vai combinar com o quê? Quando a gente mexe o frasco, algumas bolhas de ar são formadas por causa do sabão Como elas são menos densas do que todo fluido, elas vão subir E aqui entra a parte do movimento circular e a formação do redemoinho Quando a gente tá mexendo o frasco, é quase como se a gente estivesse mexendo um barbantinho Quando a gente gira um barbantinho em movimentos circulares A ponta dele tenta escapar desse movimento Isso faz com que o barbante fique esticado, fique rígido A gente consegue ver perfeitamente ele formando o círculo Porque a ponta tá tentando escapar Isso também acontece com fluidos No caso aqui, a gente tem um líquido Só que diferentemente de um sólido Aqui as moléculas, elas conseguem se deformar Dependendo da força que a gente aplica nelas Então quando eu giro, como não tem nada segurando Essas moléculas que nem uma corda, por exemplo Elas conseguem sim ir pras laterais Só que o que acontece? Elas encontram a borda do frasco Esse efeito é muito conhecido como força centrífuga Só que eu não quero garantir isso Porque eu já vi algumas discussões na internet Falando que isso na verdade não é bem uma força Porque na verdade é um efeito da inércia Mas eu não quero entrar em treta Treta Mas além dessa treta Dentro do nosso frasco Quando a gente gira As bolhas são formadas Elas vão tentar subir Só que enquanto elas vão tentar subir Todo o fluido vai estar se movimentando Isso vai acontecer o seguinte A gente vai modificar a pressão dentro dessa água Fazendo com que a pressão nas bordas Seja maior do que no interior Porque como a gente tá girando Elas tão indo pras laterais Elas tão se empurrando contra a lateral Elas tão exercendo um pouco mais de força Em direção à parede O que acontece? A parte do centro fica mais soltinha As bolhas vão acabar subindo por aí Só que além dela subir Todo o movimento também vai estar sendo circular O resultado é um redemoinho E por que esse troço não permanece girando ali pra sempre? Não sei Por causa do atrito Que nem eu falei antes da inércia Os corpos tendem a permanecer em movimento Desde que nada os interfira No nosso caso vai ser o atrito Com o que? Com a própria água Uma molécula com a outra E com o frasco em si Com a parede e com o fundo Ah, mas Gabriel Eu consigo ver esse fenômeno todos os dias Quando eu tomo um café Por que eu vou fazer um troço desse? Pois olha Acho que eu concordo contigo Mas pra gente adicionar um pouco mais de ciência aqui Eu decidi fazer o seguinte Vamos separar as variáveis Na ciência a gente sempre tem Um conjunto de coisas A gente precisa dividir ele em porçãozinhas E testar uma variável No nosso caso quais que são? Água, sal e detergente Então eu fiz mais três frascos Um só com água Um com sal e água E um com água e detergente Fiz igual pra todos E coloquei os canudinhos também Só pra gente conseguir ver Assim a gente consegue ter uma comparação Desses frascos com diferentes misturas Então tá aqui Eu não me contentei só com um brinquedo mais inútil Eu precisei fazer quatro deles Meu Deus Assim pelo menos se você ficou meio preguiçoso Pra fazer aquele trabalho da feira de ciências E deixou pra última hora Assim você já tem até uma ideia um pouquinho melhor Acho que vale um gostei nesse vídeo aqui Antes da gente fazer uma comparação Com os quatro frascos Pra ver a diferença entre eles Eu preciso fazer uma recomendaçãozinha De um livro pra você Claro, porque se eu não fizer uma publicidade Eu morro de fome Mas enfim Se você curte esse tipo de experiências Que são fáceis Esse aqui é um livro recomendado pra você Química na cabeça Ele tem uma série de experiências tão simples quanto essa E obviamente umas um pouquinho mais anunciadas Que também são mais legais Com a explicação passo a passo E também a explicação do fenômeno que aconteceu ali Pra você comprar e colaborar com o canal Tem um link aqui na descrição Pra fazer o teste é bem simples É só mexer os quatro de uma vez só E depois comparar eles ao mesmo tempo Pra ver o resultado Agora se você quiser ver experiências um pouco mais complexas do que essa E também mais legais Clica nessa tela final aqui Que eu te vejo lá Até a próxima Cabo! Cabo! Cabo!